Oi galerinha, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje é o dia da beleza Beleza na cozinha, que já se viu isso Hoje eu vou mostrar pra vocês Uma máscara de babosa Eu nunca experimentei essa máscara, mas disse que é uma beleza Vamos ver, né? Aqui tá meus ingredientezinhos Eu vou usar babosa Eu comprei um dia desse, eu falei que ia experimentar e mostrar pra vocês Pra ver como que ia ficar, né? E meus caixos Aí eu raspei aqui com a colherinha da babosa Aí ficou essa gelatinazinha aqui, ó Aí eu vou usar essa máscara aqui, que ela é da Pantene Eu não estou ganhando nada pra isso, mas estou falando, tá gente? Eu vou usar duas colheres dessa máscara da Pantene Vou usar a babosa, que eu tirei esse pedacinho aqui, ó E raspei E deu essa gelatinazinha aqui, ó Não dá pra ver porque ela é bem transparente Então, não dá muito pra ver, né? Mas deu assim, mais ou menos umas três colheres da gelatina Aí eu vou usar duas colheres da máscara E pronto, eu vou colocar só isso mesmo Não vou colocar muita coisa não Como meu cabelo é cacheado, então eu costumo fazer muitas receitinhas caseiras, né? Com leite de óleo de coca, essas coisas assim Então, vou bater no mix Porque a babosa, ela costuma ficar meio nos pedaços, assim, sabe? Aí ela fica meio durinha Tem que bater Uma coisa que ela fique bem cremosinha Porque senão fica aqueles pedaços gelatinosos E gruda nos cabelos depois, fica meio estranho Aí eu coloquei aqui duas colheres da máscara Que eu uso E coloquei a babosa raspadinha Aí eu vou bater no mix Porque é mais fácil, né? Pra poder Ela dissolver melhor, né? Fica mais bem cremosinha Meu mix é bem barulhento Tá, gente? Desculpa Aí você dá uma batidinha nele Dá uma batidinha e ele fica bem misturadinho Então, eu vou pôr aqui nessa vasilhinha Olha, gente, ele ficou bem... Nossa, ficou muito bonitinho Bem pastoso Misturou bem, ó Ficou parecendo chantilly Aí ela mistura Porque se você não bater Ela fica meio... Aqueles pedacinhos, sabe? Fica parecendo uma gelatina E ela não adere, assim, ao cabelo Então, se você bater ele Ou no mix Ou sei lá no que que você vai bater aí Batidinho, assim Eu tentei fazer uma vez Amassadinha, não deu muito certo Porque ficou aqueles pedaços, sabe? Ficou meio... Uns pedaços, assim, grandes Então, não ficou muito legal Depois ficou, assim, grudando o cabelo Aqueles pedaços grandes E não é muito interessante Ó, nossa, ficou muito bom Ficou um creme mesmo Ela desapareceu aqui no meio do... No meio da... Da máscara, sabe? Então é isso Agora eu vou... Desculpa Eu vou passar no cabelo Eu dividi ele em quatro Aí eu vou passar no cabelo Depois eu mostro pra vocês Como ficou o resultado, tá? Então, aqui eu só lavei ele com shampoo Tá? Da mesma linha da máscara Que eu mostrei pra vocês Agora eu vou separar Olha, ele é bem cacheadinho, ó Cabelo cacheadinho dá muito trabalho Você não pode usar qualquer produto Porque ele fica bem ressecado, né? Apesar que o cabelo cacheadinho já é ressecado Já de natureza, né? Aí eu vou dividir ele aqui, hein? Dividir Pra poder passar Aí depois eu vou mostrar pra vocês Como ficou o resultado, tá, gente? Porque eu vou esperar secar primeiro, tá? Porque eu não gosto de usar ele De secar com... Com secador Eu gosto de deixar ele secar Natural Mesmo Porque aí ele fica mais cachadinho Aí eu vou dividir aqui Agora eu vou passar Minha máscarazinha Aí depois Eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Espero que fique bem Porque eu nunca usei Babosita nos cabelos Deu uma adiantadinha Pra poder Ficar mais rápido o vídeo, né? Agora eu vou passar aqui na frente Vou botar aqui na frente Só falta esse pedacinho aqui, ó Aí eu tipo Dividindo ele aqui em duas partes Tipo em camadinhas E fui passando Pra ele pegar bem, né? Olha, já passei nele todo Agora eu tô dando aqui uma Uma finalizadinha Nesse... É com a sobrinha que ficou, né? Pra não desperdiçar Então, gente Eu já tive cabelo Liso, né? De progressiva Liso de progressiva Meu cabelo era enorme Só que aí Pra ser progressiva no cabelo Tem que ter grana Pra poder cuidar É tempo Coisa que eu não tenho Então Eu resolvi fazer a transição Cortei ele Curtíssimo Quem tiver interesse Vai lá no Facebook Tá aí embaixo Nas minhas redes sociais E vê O tamanho que ele ficou Quando eu cortei Bem curtinho mesmo Esse processo De... Pra ele chegar ao tamanho Ah não Que eu já cortei duas vezes Depois que eu Que eu cortei ele Da transição Eu já cortei ele duas vezes Então Quem tiver interesse Em ver como é que ele ficou O tamanho que ele ficou Na minha transição Entra aí nas redes sociais Pra vocês darem uma olhada Mas De lá pra cá Eu já cortei duas vezes Pronto Já Já coloquei aqui a máscara Agora eu vou pôr aqui Um saquinho Porque eu não tenho touca Né? Então eu vou colocar Um saquinho desse De mercado mesmo E depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Tá? Como ficou o resultado Ok? Vou pôr aqui Deixar uma meia horinha Depois eu vou lavar Pra vocês verem O resultado Da minha babosa Tá? As meninas Que pediram aí Nos comentários Pra ver como ficou Depois da hidratação É só assistir um vídeo Tá meninas? Vai estar lá Meu resultado Da babosa Olha Voltei Então Eu tirei a máscara Não dá pra perceber muito Porque tá Molhado, né? Porque eu só gosto dele Bem enroladinho Depois tem que esperar secar Pra ver como é que ficou Mas pôr Só de pegar assim Você já sente a diferença Aí depois Quando ele secar Eu mostro pra vocês O resultado, tá? Porque eu gosto De deixar ele secar naturalmente Oi Voltei Mostrar o resultado Da minha Da minha máscara Capilar De barbosa É babosa Não é barbosa É barbosa Então Eu gostei, gente Mas se eu não gostar Quem é que vai gostar, né? Eu que tenho que gostar, né? Recomendo Ficou bem brilhoso Meu cabelo Bem hidratado E é isso É só Voltei pra mostrar Pra vocês Como ficou Não mostrei antes Porque eu deixo secar Primeiro Pra depois Porque eu não gosto Do secador Então tá Adorei Ficou legal Então, pessoal Se inscrevam aí no canal Compartilhem E deixem aquele like, ok? Vou ficando por aqui Oi, galerinha Boa noite Tudo bem com vocês? Então Hoje é o dia da beleza Beleza na cozinha Que já se viu isso É Hoje eu vou mostrar pra vocês É Uma máscara de Babosa Eu nunca experimentei Essa máscara, né? Mas disse que é Uma beleza Vamos ver, né? Aqui tá Meus ingredientezinhos É Eu vou Vou usar Babosa Eu comprei um dia desse Eu falei que ia experimentar E mostrar pra vocês Pra ver como que Ia ficar, né? Meus caixos Aí eu raspei Aqui com a colherinha A babosa Aí ficou Essa gelatinazinha Aqui, ó Aí vou usar Essa máscara aqui Que ela é da Pantene Eu não estou ganhando Nada pra isso Mas estou falando Tá, gente? Eu vou usar Duas colheres Dessa máscara da Pantene Vou usar A babosa Que eu tirei Esse pedacinho aqui, ó E raspei E deu Essa gelatinazinha aqui, ó Não dá pra ver Porque ela é bem transparente Então Não dá muito pra ver, né? Mas deu, assim Mais ou menos Três colheres Da gelatina Aí eu vou usar Duas colheres Da máscara E pronto Eu vou colocar Só isso mesmo Não vou Colocar muita coisa, não Como meu cabelo é cacheado Então eu costumo fazer Muitas receitinhas caseiras, né? Com leite de Óleo de coca Essas coisas, assim É live, viu? Então Vou bater no mix Porque A babosa Ela costuma ficar Meio Uns pedaços, assim Sabe? Aí ela fica Meio durinha Tem que bater Uma coisa Que ela fique bem Cremosinha Porque senão Fica aqueles pedaços Gelatinosos E gruda nos cabelos Depois fica meio estranho Aí eu coloquei Aqui duas colheres Da máscara Que eu uso E coloquei A babosa raspadinha Aí eu vou bater no mix Porque é mais fácil, né? Pra poder Ela dissolver melhor, né? Fica mais bem Cremosinha Meu mix é bem barulhento Tá, gente? Desculpa Ó Aí você Dá uma batidinha Pra ele Dá uma batidinha E ele fica Bem misturadinho Então Eu vou pôr aqui Nessa vasilhinha Olha, gente Ele ficou bem Nossa Ficou muito bonitinho Bem pastoso Misturou bem, ó Ficou parecendo chantilly Aí ela mistura Porque se você não bater Ela fica meio Aqueles pedacinhos, sabe? Fica parecendo uma gelatina E ela não Não adere assim ao cabelo Então se você bater ele Ou no mix Ou sei lá no que Que você vai bater aí Batidinho assim Eu tentei fazer uma vez Amassadinha Não deu muito certo Porque ficou aqueles pedaços, sabe? Ficou meio Uns pedaços assim Grandes Então não ficou muito legal Depois ficou assim Grudando o cabelo Aqueles pedaços grandes E não é muito interessante Ó Nossa, ficou muito bom Ficou um creme mesmo Ela desapareceu Ela desapareceu Aqui no meio do No meio da Da máscara, sabe? Então é isso Agora eu vou Desculpa Eu vou Passar no cabelo Eu dividi ele em quatro Aí vou passar no cabelo Depois eu mostro pra vocês Como ficou o resultado, tá? Então Aqui eu só lavei ele com shampoo Tá? Na mesma linha Da máscara Que eu mostrei pra vocês Agora eu vou separar Olha, ele é bem cachadinho Ó Cabelo cachado Dá muito trabalho Você não pode usar qualquer Produto Que ele fica Bem ressecado, né? Apesar que o cabelo Cacheado já é ressecado Já de natureza, né? Aí eu vou Dividir ele aqui Dividir Pra poder passar Aí depois eu vou mostrar pra vocês Como ficou o resultado, tá gente? Porque eu vou esperar secar primeiro, tá? Porque eu não gosto de usar ele De secar com Com secador Eu gosto de deixar ele secar Natural Mesmo Porque aí ele fica mais Cachadinho Aí eu vou dividir aqui Agora eu vou passar Minha mascarazinha Aí depois Eu vou mostrar pra vocês O resultado, tá? Espero que fique bem Porque eu nunca usei Babosita nos cabelos Deu uma adiantadinha Pra poder Ficar mais rápido O vídeo, né? Agora eu vou passar Aqui na frente Vou passar aqui na frente Só falta esse pedacinho Aqui, ó Aí eu tipo Dividindo ele aqui Em duas partes Tipo em camadinhas E fui passando Pra ele pegar bem Né? Olha, já passei nele todo Agora eu tô dando aqui Uma Uma finalizadinha Nesse Nessa sobrinha Que ficou, né? Pra não desperdiçar Então, gente Eu já tive cabelo Liso, né? De progressiva Liso de progressiva É... Meu cabelo era enorme Só que aí Pra ser progressiva no cabelo Eu tenho que ter grana Pra poder cuidar É tempo Coisa que eu não tenho Então Eu resolvi fazer a transição Cortei ele Curtíssimo Quem tiver interesse Vai lá no Facebook Tá aí embaixo Nas minhas redes sociais De ver De ver O tamanho que ele ficou Quando eu cortei Bem curtinho Mesmo Esse processo Pra ele chegar O tamanho Ah não Que eu já cortei duas vezes Depois que eu Que eu cortei ele Da transição Eu já cortei ele duas vezes Então Então Quem tiver interesse Ver como é que ele ficou O tamanho que ele ficou Na minha transição Entrei nas redes sociais Pra vocês Dar uma olhada Mas De lá pra cá Já cortei duas vezes Pronto Já Já coloquei aqui A máscara Agora eu vou Pôr aqui um saquinho Porque eu não tenho touca, né? Então Vou colocar um saquinho Desse de mercado Mesmo E depois Eu mostro pra vocês Como é que ficou, tá? Como ficou o resultado Ok? Vou pôr aqui Deixar uma meia horinha Depois eu vou lavar Pra vocês verem O resultado Da minha babosa Tá? As meninas Que pediram Que pediram aí Nos comentários Pra ver como ficou Depois da hidratação É só assistir um vídeo Tá, meninas? Vai estar lá Meu resultado Da babosa Olha Voltei Então Eu tirei a máscara Não dá pra perceber muito Porque tá Molhado, né? Porque eu só gosto dele É Bem enroladinho Aí depois tem que esperar Secar pra ver Como é que ficou Mas, tipo Só de pegar assim Você já sente a A diferença Aí depois Quando ele secar Eu mostro pra vocês O resultado, tá? Porque eu gosto De deixar ele secar Naturalmente Oi Voltei Mostrar o resultado Da minha Da minha máscara Capilar De barbosa Babosa Não é barbosa Babosa Então Eu gostei, gente Mas se eu não gostar Quem vai gostar Eu que tenho que gostar Então Recomendo Ficou bem brilhoso Meu cabelo Bem hidratado E é isso É só Voltei pra mostrar Pra vocês Como ficou Não mostrei antes Porque eu deixo secar Primeiro Pra depois Porque eu não gosto Do secador Então tá Adorei Ficou legal Então, pessoal Se inscrevam aí No canal Compartilhem E deixem aquele like Ok? Vou ficando por aqui Obrigado Obrigado.